Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Tô abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Tô abraçando você Vejo teu jeito de olhar Dou mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Quando eu chego Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Quando eu chego Você vem me encontrar Você vem me encontrar Me aperta E me chama pra dançar Tô abraçando você Vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Tô abraçando você Vejo teu jeito de olhar Tô mais um passo à frente Pra nós dois se agarrar Tô aboot Eu vou me encontrar Tô caballinha E me meet Tô me encontrar Obrigado.